Então, o Uber libera viagens para terceiros e isso é oficial. Será que é bom? Será que é ruim? Será que vai ajudar ou não? Eu vou passar a notícia e dar para vocês a minha opinião. Olá, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal Uber do Japá. Meu nome é Luiz Satada e sou motorista de aplicativo atuante da cidade de Mogi das Cruzes há quatro anos e posto muito conteúdo relacionado à vida cotidiana de um motorista de aplicativo. Compartilho as minhas experiências, meus aprendizados e falo também em assuntos relacionados à questão financeira e ao desenvolvimento pessoal. Bom, gente, então já vou mostrar aí para vocês, vou colocar aí na íntegra a informação e aí depois eu dou a minha opinião. Então, quem acompanha o meu Instagram já ficou sabendo em primeira mão, eu sempre estou postando lá as novidades, coisas do dia a dia, sempre em primeira mão. Então, segue aí o perfil, o perfil é Luiz Ratada ou pode pesquisar como Uber do Japá também vocês vão achar. A postagem está aqui embaixo. Então, eu vou colocar o gravador aqui na tela e o meu perfil é esse. Beleza? Então, é essa primeira publicação aqui, que tem um desenho do aplicativo da Uber. Vou entrar aqui, aí vocês veem o desenho aqui. Ele mostra que é um usuário convidado. Então, eu vou entrar aqui para fazer a leitura do texto e vocês vão acompanhando aí. Identificando viagens para convidados. Então, aqui eles falam de alguns pontos que é importante a gente ter conhecimento. Eu vou ler aqui na íntegra para vocês. A partir dessa semana, a Uber passa a testar em algumas cidades a função viagem para convidados. Ferramenta que permite o usuário incluir informações adicionais ao solicitar uma viagem para terceiro. Como vai funcionar? A ferramenta vai permitir o usuário, que no caso o passageiro, incluir o nome e o telefone do seu convidado, ou seja, do terceiro, na plataforma quando solicitar uma viagem para um terceiro. O nome do convidado irá aparecer para o motorista, enquanto o convidado receberá todas as informações necessárias para embarcar na viagem. Agora, as cidades disponíveis que vai começar o teste. Vamos lá. Fortaleza, Recife, Santos, São José dos Campos, Natal, Sorocaba e São Luís. Como identificar a viagem para convidado? Após aceitar a solicitação, o motorista pode entrar em detalhes da viagem e identificar as informações, tanto quem solicitou como o convidado. As viagens poderão ser pagas, tanto em dinheiro pelo convidado, quanto no cartão pelo titular da conta, que realizou a solicitação. Se a função, no caso, do dinheiro estiver desabilitado, eu posso receber esse tipo de viagem? Se a viagem for com a opção pagamento em cartão, sim. Ou seja, aqui se o passageiro pedir no cartão, a gente recebe. Se a gente deixar desabilitado, a gente não vai receber pelo que está aqui. Porém, a Uber, espertamente, ela não respondeu a pergunta diretamente, porque está aqui. Com a função desabilitada, posso receber esse tipo de viagem? Simplesmente, ela deveria falar que não. Só que ela coloca lá. Se a viagem é feita com a opção pagamento em cartão, sim. Então, ela meio que puxa outro assunto, em vez de responder que não. Se está desabilitado, não vai receber. E ponto. Ela coloca diferente. Ela coloca. Se for feita com a opção pagamento no cartão, aí sim, a gente irá receber. Isso é óbvio, né? Bom, gente, então vamos ver como vai ser isso na prática. Eu vou falar a minha opinião das primeiras impressões que eu tive. É positivo? Por um lado, é positivo, sim. E outra, está em fase de teste, né? Vamos ver quais serão as melhorias que eles irão trazer. Eu já vejo pontos que devem ser melhorados. Não sou contra fazer esse tipo de solicitação, né? Até porque a gente já fica sabendo que é terceiro e isso é muito melhor. Outro ponto positivo também é que o usuário que vai fazer a solicitação, ele tem que cadastrar o número de telefone do terceiro. Claro que isso não vai ser passado para o motorista, mas ele tem que cadastrar lá os dados do terceiro. Até aí, beleza. Só que aí, o que acontece? Pelo que vocês viram, eu vou colocar os prints aí para vocês, né? Vai aparecer o nome do convidado na tela de chamada. A gente recebe a chamada, a gente não fica sabendo que é para terceiro, a gente tem que toda vez ir olhando no detalhe, igual que a gente faz para saber se tem parada. Quando a gente recebe uma chamada, a gente não consegue identificar que tem parada. A gente consegue identificar que tem parada, às vezes, pelo tempo da viagem e a localização, o nome do destino. Às vezes, a gente consegue saber, mas fora isso, a gente não consegue saber. Então, quando a gente recebe a chamada, falando agora na prática, a gente vai receber o nome do convidado, do terceiro. Então, toda vez, a gente vai ter que olhar no detalhamento para saber se essa viagem é para terceiro ou se é realmente para a pessoa que solicitou. Vai aparecer o nome do convidado. E outro ponto negativo também, porque isso eu acho negativo, é que vocês viram que lá vai mostrar a avaliação do solicitante. Então, a gente sabe que o solicitante tem uma nota boa, mas o passageiro que a gente vai pegar, será que é boa a nota dele? Será que ele tem um bom comportamento? Porque hoje, todo mundo tem um celular, todo mundo tem conexão com a internet, todo mundo pode fazer uma chamada. Então, se essa pessoa não tem aplicativo, claro, eu estou julgando aqui agora, agora vou fazer um julgamento. Essa pessoa que não tem aplicativo, provavelmente, ou está numa situação muito difícil, ou o celular quebrou, ou o celular foi roubado, ou simplesmente porque tem um mau comportamento e o aplicativo baniu ele da plataforma, seja da Uber, seja da 99. Então, não tem como ele pedir. Então, isso abre também essa questão. Essa questão também tem que ser pensada pelo aplicativo da Uber. Por quê? Porque ele começa a trazer os passageiros de mau comportamento para a plataforma. Se a gente fala, muitos motoristas falam, a Uber tem passageiros melhor do que a 99. Na prática, isso é verdade, pelos índices, né? A gente tem menos reclamação, menos problema, menos problema, não que não tenha problema. Menos problema com passageiros da Uber do que com a 99. Então, se a Uber abre isso, ela está trazendo de volta os passageiros. E muitos desses passageiros podem ser passageiros que foram problemáticos. Será que ela não vai deixar mais entrar? Eu acho que ela vai deixar entrar, sim. Se ela tem muitos passageiros que foram banidos, ela vai deixar os passageiros voltar para o aplicativo como convidado, como terceiro. Então, esse é um cuidado que a gente tem que ter. Eu acredito que, muitas vezes, o motorista vai olhar que é convidado, nem vai querer fazer a viagem. Assim como a gente olha ali, iniciante, né? Menos que cinco viagens, a gente não quer fazer a viagem para o passageiro que tem menos cinco viagens. Não é isso? A gente acaba julgando. Por quê? Porque menos que cinco viagens, hoje, o aplicativo está mais de cinco, seis anos aí no Brasil. Menos de cinco viagens, então, a gente também fica desconfiado. Não que vá ter problema, mas são coisas que só vai dando munição para a gente cada vez mais desconfiar do passageiro. Na minha opinião, eu não sei. Eu quero que vocês coloquem aí no comentário quem já está recebendo esse tipo de viagem, como está sendo a experiência, como está sendo isso na prática, o manuseio do aplicativo, é fácil, não é fácil. Coloca aí no comentário e compartilha com os nossos parceiros. Bom, gente, então, por hoje é isso. Se você curte as novidades, que eu continue passando essas novidades, já deixa o seu like no vídeo, porque ajuda muito no meu trabalho. E se puder, compartilhe esse vídeo com o seu amigo no seu grupo de WhatsApp ou na sua rede social. E se caso você não for inscrito, já se inscreva agora mesmo e deixe o sininho ativado, porque toda vez que eu postar um vídeo novo, você será notificado em primeira mão. Então é isso, gente. Muito obrigado a todos. Um ótimo descanso para você que está em casa, um aconchego com a sua família. E para você que está na rua, na luta no seu dia a dia de trabalho, que você tenha muitas viagens abençoadas e um ótimo ganho no final do seu dia. Chegando em casa com saúde, segurança, alegria e, claro, sempre com muita gratidão no seu coração. Tá bom, gente? Um grande abraço. Fiquem com Deus. Excelentes viagens e ganhos a todos. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.